Quem falou de mim Eu não acho que nada, eu sou da pesada Não lembro a fé em Deus e o pé na taba Eu sou assim mesmo, assim mesmo eu sou Eu só fico triste quando não vejo Você, meu amor Você, meu amor Quem falou de mim na madrugada Quem falou de mim não fala nada Quem falou de mim na madrugada Quem falou de mim não fala nada Pois eu amo e adoro a minha alegria Pois a minha alegria é você, meu amor Tudo certinha, tomo original Beleza e voz coloquial Quem falou de mim na madrugada Quem falou de mim não fala nada Meu azu, meu azu, meu azu, meu azu Meu azu, meu azu, meu azu Meu anjo, meu anjo, meu anjo, meu anjo